Música Os mais de 40 mil rubro-negros que foram ao Maracanã ver a estreia de Emerson Sheik saíram decepcionados Samir Contra E Lucas Prato de fora da área garantiram a vitória do Atlético Mineiro Que terminou a rodada em quarto lugar O Flamengo de Sheik está em 17º na zona do rebaixamento Clássico da rodada, Ricardo Oliveira, artilheiro do Brasileirão, fez o gol da vitória do Santos sobre o Corinthians O quinto dele na competição O time da Vila Belmiro deixou a zona do rebaixamento e subiu cinco posições na tabela O Corinthians está em sexto lugar No Vasco, o time perdeu a quinta consecutiva 2 a 1 para o esporte no Recife Sem nenhuma vitória na competição, terminou a rodada na lanterna E o técnico Doriva foi demitido Já o esporte, com a vitória, assumiu a liderança O São Paulo saiu na frente com este belo gol de Souza Mas André Lima deixou tudo igual aos 44 do segundo tempo E o time paulista ficou na segunda posição, com um ponto a menos que o esporte Logo atrás do São Paulo na tabela vem o Atlético Paranaense A equipe ficou duas vezes atrás no placar no Clássico com o Curitiba No final, empate de dois a dois, que deixou o Atlético em terceiro E o Curitiba em décimo oitavo, na zona do rebaixamento O gol da Chapecoense saiu aos 35 do primeiro tempo na cobrança de falta do Camilo Uma bola bem colocadinha ali no pé da trave Chapecoense surpreendendo um cruzeiro zero Foi numa batida de escanteio precisa de Robinho que o Brasil chegou ao primeiro gol Felipe Luiz rolou para o Willian Um tapa na bola rápido de pé direito para ganhar do zagueiro E em vez de cruzar com o pé esquerdo Um cruzamento de três dedos de pé direito para o gol de Firmino Como a vitória parecia garantida, Dunga resolveu fazer experiências Tirou Firmino, Robinho e Coutinho e colocou Davi Luiz, Marquinhos e Tardelli Quem marcou foi a Venezuela Depois da cobrança de falta e do rebote de Jefferson que foi na trave Mico descontou, dois a um